Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na nossa fazendaça, fazendaça, fazendaça irmão Agora vamos lá, como eu prometi para vocês no último vídeo, na oficina nova mano, a gente vai fazer uma revisão em um carro lá O cara já está indo lá para o local, vamos lá, a oficina nova, o cara já está checando aqui tio Aqui não é local de saída né, pra cá que sai mano, opa, eu vou ter que dar até uma mexidinha nesse carro aqui e botar um freio melhor, vocês estão ligados né Eu vou dar uma revisão no dele e vou dar uma mexida nesse aqui mano, aí eu botei um vidrão preto, olha como é que ficou doido velho Olha esse vidrão preto mano, ficou sinistro hein velho, deixa eu tirar a seta aqui, vou botar primeiro a pessoa né, para a gente, estou de luvinha A gente vai dar uma mexidinha no carro do cara lá né, é uma revisão né, então vamos checar tudo né É bom que a gente vai conhecer como é que é essa oficina nova também É irmão, não vou passar por aqui não, não vou passar por cima da perna Meu Google Maps está desatualizado, não tem nenhuma garagem set Ah meu irmão, já vou chegar no local e te manda localização, só um segundo O cara não sabe onde que está a nova oficina, tá ligado Eu não vou passar com o meu carro nesses barros não, o GPS está mandando a gente passar por dentro do barro ali, é ruim É irmão que eu confio nesses barrinhos tio Olha como é que é bom dirigir pela pessoa com esse FOV, é um programinha, tá ligado, que tira o zoom Mas aí vamos dar uma olhadinha por fora também, que esse carro está bonito hein mano Olha o Rafa falou que o cara pagou lá, vai passar os 15 mil pra gente É irmão, o dinheiro está trabalhando, a gente ficou milionário no último vídeo E a gente continuou milionário mano Milionários e Zé Ricks Eu não sei o que vocês falaram dos 100 mil que eu joguei fora lá Mas tem que jogar mano, não tem como, senão vai virar bagunça, tá ligado Toda vez que alguém me ver, vai passar, tá passando dinheiro Então joga fora, e aí o cara vai ver no vídeo e vai parar de me enviar mano O Rafa enviou mais 15 mil, o cara pagou lá E já está chegando aqui no local Vamos dar uma checadinha Bom, eu não sei se já lançou o servidor Mas essa garagem tem no servidor do Old Bob, que ele está criando, tá ligado Essa garagem aqui, que está aqui Então eu não sei se o servidor já lançou, tá ligado, eu estou gravando no domingo E vocês estão vendo isso aqui na sexta Então eu não sei se já lançou o servidor É bem provável que não Mas se ele lançou, vai ter vídeo aqui no canal, pode ficar tranquilo, tá, do servidor Muita gente ficou me perguntando Chegamos aqui no local, vou mandar aqui a localização pro cara Cadê? Telefone, CMS Esse cara aqui, ó Onde ele se encontra mais ou menos, perto de onde? Carai mano Como é que eu vou falar aqui pro cara vir aqui? Tá, vamos entrar aqui Vamos conhecer o local, mano Vamos conhecer Entrando aqui No carrinho Olha o tamanho dessa oficina, véi Puta que pariu, véi Agora o cara conseguiu achar Malandro, olha o tamanho dessa oficina, véi É gigante, véi Gigante, 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 mano Dá pra gente deixar o carro aqui? Deixa eu ver É aqui, tem que ver, né, C10 Hum, dá pra ver, mano Dá pra deixar, ó Eu posso subir um pouquinho ele, ó Aí aqui, agora eu consigo olhar por baixo Deixa eu ver Acho que agora eu consigo olhar por baixo É Hum, mais ou menos Ainda não dá não, mano Ainda não dá Calma aí Vamos esperar o cara chegar aí E aí, porta Dá pra fechar, tio Ali tem um local pra colocar E aí, porta Fecha, irmão Aqui tem um local também pra botar o carro Ah, aqui eu posso modificar o carro Interessante, hein A gente pode modificar o carro do cara aqui agora Dá pra modificar o carro dele ali O que é isso aqui? Isso aqui dá pra tirar o guincho Exatamente Tirar o guincho Hum, vamos conhecer a pé esse carro Deixa eu só deixar o meu carro aqui Deixa ele bem ali no cantinho Pra não atrapalhar ninguém Tá ligado? Deixar bem aqui, ó Depois a gente vai dar uma mexidinha nele melhor Seu cara tá entrando não, né, não Então dá uma olhada melhor aqui na oficina Ó, aqui tem várias máquinas aqui, ó Máquinas não, né Várias peças aqui pra gente pegar, ó Top, hein Olha só o tanto, mano De equipamento Agora sim, ó Cheio de equipamento Pá Cadê, ó Isso aqui é pra levantar o carro Levantar o motor do carro, né Isso aqui Peças maiores Peças mais pesadas Não é só o motor, não Peças mais pesadas O que que tem aqui? Aqui é pra comprar o kit, né Deixa eu ver Kit Vou comprar aqui uns Quatro kits O certo seria a gente chegar aqui, ó E comprar Sei lá Parafuso Chave de fenda Chave Philips Algumas coisas sim, tá ligado? Seria mais legal isso aí Seria mais top Vamos ver aqui Aqui tem mais coisa Aqui tem uma central, ó Tem uma centralzinha pra gente tá Olhando o carro Tá ligado? O carro fica ali, ó Ele fica olhando aqui o teste do carro Caramba, mano Aqui é pra poder É... Consertar o pneu Fazer o balanceamento Fazer as coisas com o pneu Dá pra trocar também a borracha E aqui do outro lado É a mesma coisa Deixa eu ver se dá pra comprar kit aqui também Deve dar, né Ou é só lá Acho que é só lá mesmo Top, top, top Aqui tem uma arinha Pra gente jogar cenuca Ó A cenuquinha Opa Tem como comprar comida Eu tô com fome, mano Olha que top, mano Churrasco Comprar uns 10, mano Caralho, eu tava com fome, velho Deixa eu comer aqui uma parada rapidão Ainda bem, tio Churrasquinho Comer Aí sim, hein Agora só falta animação, mano Alguém focar em Tipo, tá ligado? Pegar as melhores animações Que tiver de Que der pra usar na mecânica E quando o cara pegar o tranco de De mecânica Aparecer essas animações já selecionadas, tá ligado? Já padrão pra gente Nossa, aí sim, hein Aí ia ficar top Deixa eu tirar isso aqui Eu quero isso aqui Tô aqui Diz ele que tá aqui Vamos ver Vamos lá checar isso Aqui a gente já deu uma vistoriada Depois a gente olha melhor lá Acho que é aquele carro lá Olha mais lá Chega aí, chega Pode vir, pode vir Caralho Pode entrar, pode entrar Entra aí Tranquilo Pode vir, irmão Deixa eu ver aqui, irmão Pode deixar aqui, ó Deixa aqui Entra com o carro aqui Pode ir Deixa no meizinho Aí Tá bom aí, irmão Pode ir Pode ir Boa Rapaz, o que aconteceu com esse poste, irmão? Que imagina, imagina, mano Ele tá 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 Isso, irmão Você deve ter Metido a porrada No poste aí, mano O bicho tá todo amassado Aqui, velho Tá, mas tranquilo, mano Então não tem como você arrumar Essa amassada aí pra mim E fazer uma breve revisãozinha Dá sim, irmão Dá sim Deixa eu só abrir o capô aqui Pra gente dar uma checada melhor Foi o que eu comprei ontem, entendeu? Vendi meu GTR Eu já fui lá na sua oficina Lá na Bênis Não sei se o senhor lembra Não, agora a gente mudou Agora é aqui Mas tô ligado Isso aí, tô ligado, Bênis Eu esqueci que o motor desse carro é atrás, mano Ixi, não dá pra abrir Tá O problema não tá no motor O problema só tá aqui no Na frente aqui, né Na lataria do carro aqui Tá muito, muito amassado, velho Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu tirar desse local aqui Que a gente tá fazendo uns testes ainda Que não é um bom local pra deixar ali, não Só um segundo Aqui tá ficando ruim pra mim Não sei se eu viro ele Vira pra cá, tá ligado? É, dá pra fazer isso Deixa eu botar pra lá Que aqui é o local onde dá pra comprar o equipamento, né Então fica melhor assim Deixa aqui É, dá pra ver que o capô aqui Não tem como A gente vai ter que Provavelmente, cara Deixa eu ver aqui Acho que a gente vai ter que Trocar a parte da frente aqui, mano Do seu carro Que tá muito amassado Acho que o martelo não vai resolver isso aqui, não, mano A gente vai ter que realmente remover aqui A parte da frente E aí vai colocar um novo Um novo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui atrás Aqui Cara, não vou falar nada, tio A porta tá meio enguinçada aqui também A porta não quer fechar direito É um problema dessa porta aí Exatamente Deixa eu só pegar os equipamentos ali Quer dizer Só pegar a peça maior Cara, não sei se aqui tem as peças, tá ligado? Vamos checar ali agora, mano É, acho que é aqui, ó Aqui tem um torno pra fabricar as peças, tá ligado? Olha que top, mano Nossa, ficou muito sinistro, mano Olha isso Pra furar as peças Pra fabricar Meu Deus do céu, mano Se a pessoa tivesse como fazer uma peça Aqui tá a calota Opa, acho que a gente vai achar aqui, hein Hum Aqui, mano Isso aqui é as portas Cadê a frente? Aqui é o motor Opa, aqui Hum, vamos usar essa frente aqui, ó Muito parecida com a do Porsche, ó Vamos usar essa frente aqui pra botar no carro dele Deixa eu pegar aqui Demorou Vamos levar pra lá Vamos devagarzinho pra não cair, né, mano Parece que as rodas tão tudo normal dele, mano Mais um Irmão, vamos dar uma forcinha aqui, irmão Cheguei Pega de um lado aí Pra encaixar Só pra encaixar aqui Vai lá, lá na pontinha, lá do outro Lá na pontinha É só pra eu poder remover esse quebrado seu Só um segundo Aí, vem comigo, vem comigo Deixa aqui em cima aqui, ó Deixa aqui Aí, só soltar Tranquilo Agora me ajuda a pegar esse aqui que tá aqui no chão Só enfeitando, né Pega aí no chão Agora vai aqui, ó Leva pro cantinho lá também, novamente Pra poder prender Aí Tranquilo, tranquilo Agora eu vou tá dando Uma verificada Só pra ver se realmente prendeu Só um segundo Pegar a animação melhor, mano Quer ver? Examinar a cor, pô Dá pra examinar melhor aqui a peça Hum, realmente Aí, realmente Deu uma prendida aqui Tranquilo Realmente Deu uma encaixada Agora eu vou tá dando Uma soldada Só pra dar aquela colada na frente, né Se não vai soltar de novo Aí vai quebrar, velho Aí, tá tranquilo Já deu pra checar esse lado aqui Só checar o outro lado Pra ter Certeza aqui do trampo, né É, rapaz Falei que ia voltar Na tua oficina, mano Voltei Até agora eu voltei de forte É, mano Aí sim, cara Tá fudido O tempo que eu vou cobrar Nisso aqui, velho Aí, tranquilo Eu tava comprando ali pra Pra comprar o GTR, mano Cara, eu compro duas vezes Não, pode crer, mano Não, o GTR Não depende, mano Quanto tá querendo o GTR? Cara Quando eu vendi Eu vendi por 550 Pode crer, pode crer Compraria Ah, acho que não, mano Acho que não Eu não curto muito, não É só pegar uma peça aqui Deixa eu ver onde que tá Aqui, ó Criança tá aqui já, mano Maquininha de solda Nossa, queria Se tivesse a animação do cara Tipo, parafusando as coisas Porra, ia ser top, mano Aqui não vou usar o martelo Porque a gente já trocou a frente, né Como a gente fez o RPD Tirar a máscara pra não respirar essa solda Exatamente, mano Fecha o olho também Aí, fecha o olho Eu esqueço, mas Eu tenho botado o óculos, né Essa é a máscara pra respirar Que eu não consigo respirar sem ela Não, a máscara tá tranquila Aqui senão pra queimar sua vista Deixa eu só ver aqui Só fazer mais uma junção nessa parte Aí, carai Agora o bicho ficou bonito de novo Só tem que checar essa porta sua aqui Calma aí Ó, ela tá abrindo ainda Vamos tirar ela daqui Vou fazer um teste É, ela tá com um probleminha ainda, mano Na porta, ó Realmente Eu vou botar ela na máquina aqui Pra testar Cheguei Se eu tenho interesse em trocar a cor do carro Ou algo do tipo Agora a gente pode fazer, mano Depois de entrar, mano Ah, mano Um postezinho desse, mano Postezinho desse eu deixava ele pretinho Com o neon verde, mano Já era Você quer? Deixar ele pretinho com o neon verde? Eu quero, eu quero Demorou, demorou Tudo que eu vou gastar aqui Lógico que vai vir dele, né, mano Só encontrar aqui Uma corzinha top pra ela E esse aqui, tá bom? Essa cor? Tá de boa Tá de boa Tranquilo Ixi, esse aqui não vou saber não, tio Aí, de vez em quando O meu Porsche aqui Ele dá uma Uma Fica meio fumando Tem como ver se o radiador tá de boa lá? Não, tá tranquilo Você tem intenção de Deixar o vidro Mais escuro Deixar assim mesmo Rapaz Quero deixar um pretão, cara É que por lei A gente só pode deixar do lado, tá ligado? Na frente A polícia tem que te ver, mano Você tá vendo aí Como é que ficou atrás dos lados? Ficou escurão, ó Tá bom assim pra você? Tá de boa, tá de boa Tranquilo Turbina Pá, deixa eu ver aqui Quer deixar ele mais rebaixado, o carro? Ah, rebaixa o máximo aí Tem como? Tem Aí, pronto Rebaixadinho Você tem como colocar um xenon também? Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu posso colocar um xenonzinho aqui Que a intenção era essa mesmo Só um segundo Mano, não sei como é que bota um xenon nesse carro, velho Aqui, ó Xenon Já botei o xenonzinho aqui nele Vem, irmão, você vai pagar uma grana, velho Deixa eu dar uma reparada nesse carro dele Quer pintar a roda também? Hum, você sugere pintar? Deixa eu ver Acho que não, acho que não Isso vai ficar meio feio A pinça da roda, você consegue? Colocar um vermelho? Qual? Qual que você tá querendo? A pinça A pinça do freio Tirar o amarelo Colocar o vermelho Você consegue? Ah, entendi Acho que sim, irmão Só um segundo É porque Eu tenho que ver Se tem aqui na fornecedora Que eu acho que Eu vou ter que importar Não vai dar pra botar hoje Tá ligado? Meu dinheiro acabou Eu não consigo mais mexer no carro dele Vou ter que dar uma checada Aí depois você vai ter que voltar aqui Eu acho que até o neon, cara Até o neon Você vai ter que vir depois, mano Caraca Até o neon que todo carro usa Que não tem no... Exatamente, mano Ela também é nova a oficina, né? É nova A gente tá verificando isso aí Qualquer coisa na próxima vez Se eu voltar aqui Já vai tá aqui, já, mano Deixa eu dar uma checada aqui Como é que ficou agora o carro Demos uma rebaixadinha Pintamos de preto A lateral agora tá escurinha Aí, a porta agora fecha sozinha De boa, tá vendo? Agora a porta tá fechando normal, mano Quer dar uma volta nele aí? Não, tá tranquilo, mano Tá tranquilo que eu tenho que dar uma mexida no meu carro também Deixa eu só ver aqui como é que ficou aqui A questão do gasto Deixa eu te matar agora no dinheiro, mano Deixa eu ir anotando aqui A primeira coisa que a gente mexeu foi, né? Logo na... Na frente aqui do carro Que veio bastante danificado Tivemos que trocar a frente dele, né? O para-choque O para-choque da Porsche Então, você tá ligado que o para-choque da Porsche Não é um para-choquezinho barato, né, mano? Então, eu vou ter que acrescentar Exatamente, mano Quanto é que você pagou nesse carro? Mais de um milhão, certeza, não foi? Rapaz Não, foi menos Como que você pagou menos de um milhão nesse Porsche, irmão? Eu paguei 800 mil Foi o preço da posicionária Tá, tá bom, tá bom 800 mil 800 mil na Porsche Então, a frente dela, mano Vai custar pra você 35 conto, mano Só a frente Caraca É a frente de um Porsche, mano É a frente de um Porsche Você já viu o Fórmula 1? Quando o cara quebra o bico Você sabe quanto que é o biquinho daquele carro da Fórmula 1? É o valor dessa Porsche aqui em reais, mano É 200 mil dólares, velho Meu amigo Então, é, mano É qualquer coisa não, tio É, tem a pintura Também, né Que a gente deu uma modificada Bota mais 2.500 Então, vai pra 37.500 Tem o amortecedor também Ficou 2 Então, vai pra 39.500 E minha mão de obra, mano Que é 500 reais Total, 40 mil, mano Nossa, que facadinha Que facadinha As outras coisas Como o vidro Eu vou deixar como Como um presente Aí pro senhor Por ter voltado aqui Deixa eu ver aqui Agora é Também tem o conserto da Da porta Então, isso aí fica de brinde Pro senhor, mano O conserto da porta E o vidro Caralho, mano Não, tranquilo Tranquilo Vou dar uma verificada Onde seu carro de novo Caralho, será que esse cara Volta ali agora pra nós de novo? Rapaz, eu só tenho 34, mano 34, irmão Então, demorou Eu faço esse desconto pra você, mano Tá tranquilo Valeu, eu vou Ó, eu vou Ó, eu vou Quando da próxima vez Que eu te ver na cidade Vou te mandar uma mensagem A gente se encontra E eu termino de pagar Os 6.000, beleza? Não, tá tranquilo Tá tranquilo 7, 8.000 Não, tranquilo Tranquilo e calma Só mandar uma mensagem pra mim Tem que pagar 39, 38 De boa, de boa, de boa Beleza, mano Vai lá, pode curtir seu carro Eu até mando pelo Paypal direto Tranquilo, tranquilo Pode curtir lá Agora que é nova oficina Precisa só chegar Aí, mano Chamou o cliente Satisfaction Cadê meu carro? Que? Olha meu carro, mano O que aconteceu com meu carro? Nossa senhora Olha meu carro, velho Fossugado Meu Deus Como é que eu vou pegar meu carro aqui agora, velho Nossa senhora Olha meu carro Como é que tá, velho Como é que eu vou tirar meu carro daqui agora, velho Puta que pariu Calma, meu Eu tive uma ideia Tive uma ideia Calma, calma Vamos tentar uma coisa aqui Alugar Ixo 2 Yes Vamos tentar guinchar, mano Meu Deus Como é que eu vou pegar esse carro aqui agora, velho Calma, calma Caraca Perdi o carro Minha mãe do céu Vai dar merda isso aqui, velho É, irmão Agora a parada é a seguinte A gente vai ter que usar o outro guincho agora Calma aí Agora a gente vai ter que usar esse guincho aqui pra tentar tirar ele lá, mano Caraca Vocês veem que não tem culpa minha aqui, né, velho Porra, do nada o bicho foi engolido pela espaçoterra Deixa eu encostar bem aqui Talvez dê certo isso aqui, ó Vamos tentar, vamos tentar Vamos chegar aqui Vou dar uma rebocar Aí, porra Falei, caralho É que é É mecânico, mano Só que quebrou quase o meu carro todo, né, velho Que desgrama, cara Vamos tirar ele daqui De boa, de boa Saiu, tranquilo Aí, sem querer deu uma arranhada ali Será que esse carro ainda aqui é meu? Vamos ver, né Rapaz do céu, mano O carrinho ficou todo destruído, mano O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte Vou fazer um cortezinho Vou consertar ele Porque senão vai ficar muito só aqui na oficina Demorou? Então vamos fazer um cortezinho E já vou ele, tô Ó, o cara acabou de enviar 3,500 Aquele cara que acabou de sair daqui Então já tá com 37,500 já Quase que já quitou já o valor do carro Rapaz, deixei o cara pobre, velho Na moral, velho O cara tava com um brilho com um Porsche Porra, achei que o cara tava com dinheiro pra caralho Aí o cara ficou pobre, mano Mas é culpa dele, né, mano Como é que compra um Porsche E não tem dinheiro pra consertar um Porsche, mano? Ainda cobrei barato Ficar pra frente de um Porsche, né Acho que não é baratinho assim, não Acho que cobrei uns 20 pau, né Isso aí eu lembro Então deixa eu consertar o veículo aqui Já vou, eleitor Ó, coloquei um xenon no carro Demorou? Coloquei um xenon O Windows já tá, beleza Botar um turbinho Tranquilo Transmissão A gente bota também Suspensão Rebaixei o carro ainda mais Cadê o freio? Cadê o freio? Freio, 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 freio Vou pro melhor freio, mano Demorou, demorou Agora o carro tá bom, velho Vamos fazer um teste? Botei turbo Ô, porque eu botei ignição, né, mano Ignição, ignição É ele que dá um arranque melhor no carro, velho A ignição Nossa, esse carro tá muito bonito, velho Você é doido, tiozão Já falei 50 milhões de vezes É... Modificação Cadê aqui? Cadê, hein, Guine? Aqui Tá barato assim Porque essa porcaria não salva, mano Então... Provavelmente quando a gente for tirar o carro Ele não vai tá salvo Por isso que tá barato aqui Mas é mais pra ter o RP mesmo Vamos ver como é que fica na arrancada esse carro Dá pra testar aqui nessa pista, hein, mano Ó Tá pago, tá pago Tranquilo, ó Ó, dá pra ver o estralado agora, fi, ó Tá porra, irmão Não voltava pra fazenda É, irmão Agora sim A oficina ali, top Ainda só achei que deveria focar mais na animação Tentar achar umas animações de GTA Deve ter mais Aí quando o cara for trampar Apareceram as animações de mecânico Ficaria massa Só que existe muita animação no GTA, velho O cara achar isso aí vai ser urso Olha só, mano 160 170 180 O cara tá colando no chão, velho Tá colando no chão Ih, já fui multado em 100 empurradas de dinheiro 150 reais 194 200 Nossa, a Velocity Zinho tá a 207 208 208 máximo Chegamos a 208 com esse Velocity Agora o freio é outro, né, tio O freio é outro Ela tá freando de boa Tranquilão Ó, os caras tão aqui na frente, mano Os caras tão fazendo uma escolta certinha, tio Aí, deu uma mexidinha no carro aí, ó Ficou bonito? Ó, tá bonito demais da conta, viu? Então, eu não sei lá Tá bonito demais da conta, viu? Sim, mano, porra Tá baratinho lá, mano Segurança lá de cima que o senhor chegou, porque... Ah, tranquilo, tranquilo Eu deixei lá, eu falei que se alguém chegar lá, né, e eu não avisar, é pra ele ir com o jeitinho dele, especial Entendi Entendi, entendi Deixa eu ir lá que eu tenho que tomar um banho, mano Mas tá bonito demais do carro Valeu, valeu, mano Caralho, então segurança fala aí que ficou bonito, mano Se liga, tio E aí, como é que tá a nossa fazenda? Nem tá bem protegida, né, mano? Caralho, tio Aí, mano, na moral, velho Quem achou esse carro bonito tem que deixar um like aí, velho E se inscreve no canal, na moral, velho Deixa esse like aí Vamos bater muito like por causa desse carro, velho O bicho ficou bonito demais Deixa eu vir aqui trocar a roupa Tem que trocar a roupa, né, mano Porra, já trampei já hoje Quem já ganhou uma grana Já somos milionários, já estamos milionários Deixa eu vir aqui Cadê? Dia quente, irmão Dia quente Vamos botar a nossa roupa aqui Que a gente vai, né, dar uma zoadinha, mano É, o vídeo de hoje, sexta-feira Vídeo de hoje, sexta-feira Vai, pô Vamos verificar lá atrás, lá, como é que tá o pessoal Tá, vem aqui meu carrinho Bom, na real, mano Vou tirar uma print com essa porra aqui Calma aí, velho Vamos dar uma checadinha aqui Vamos ver como é que tá o pessoal Tem gente pegando leite Parece que tem um cara pegando leite lá no final De azul Tem um ali em cima Protegendo, ó, de vermelho Caralho, esses caras tão Tão top, hein, filho Tem um lá de vermelho lá em cima O outro acho que foi trampar Rapaz, tem umas vaquinhas ali E uma dentro da outra ali Querendo fugir, mano É, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like O vídeo deve ter ficado curto Então deixa aquele likezinho Valeu, falou E até amanhã Com a nossa... Quer dizer, não é com essa série, né Já é com outros vídeos, demorou? Então deixa o like E se inscreve, na moral Tem que se inscrever, mano Muita gente tá vendo os vídeos E não se inscreve Vamos bater logo 80k, 90k, 100k, demorou? Então deixa o like, valeu, falou E esse carro aqui é foda Fui